Beto, ele está ao lado do presidente do Lar São Vicente de Paulo e adivinha o que o Lar está aprontando lá para os próximos dias? Hum, uma feijoada. Esse frio vai bem. Nossa senhora, olha agora, né Beto, para uma boa feijoada. Mas eu e o João entramos num consenso, vamos para o sol aqui, que na sombra não dá para ficar não. Está frio, né? Uma feijoada é tudo de bom nesse frio, né? Além de alimentar bem, ela aquece, né, a cidadão? Você prefere a feijoada que tenha aqueles ingredientes mais gordurosos ou não? Tem gente que faz a feijoada e tira a orelha, a pé, essas coisas e tal. Qual é a tua preferida, Beto? Não sou chegado em orelha e pé, não. Não? Não, eu gosto daqueles pedaços mais suculentos. Tá, mas também tem bacon, tem umas coisas lá que também tem gordura e tal. Você come o restante, sim. Não, normal. É, eu gosto completa mesmo. Também gosto. Ah, eu gosto de ficar mordendo orelha, pé. Olha, eu pelo menos assim, eu vou lá, inclusive eu vou na feijoada do asilo também, só que eu já chego lá, dou uma olhada por cima, nas mesas, para ver se o meu cardiologista, a minha cardiologista não estão por lá. Aquele cuidado antes, né? Claro, tem que ser. Mas aí, rapaz, esses médicos judia da gente. E o João, João Marques, gosta da feijoada completa ou tem que ser meio diet, meio vegana? Bom dia, João. Que feijoada que você mais gosta, assim? Aquela completa que vem orelha, vem em pé, vem joelho de porco, ou aquela mais, um pouco mais light. Bom dia. Qual que é a sua preferência, João? Bom dia, Beto. Bom dia aos ouvintes das saudades e os telespectadores. Aí eu gosto mais daquela completa, Beto. A orelhinha, o pezinho. Mas a gente vai fazer uma mais light aqui, né? Porque tem as pessoas que não gostam, né? Então a gente vai fazer bem light aqui. Legal. E vamos falar então dessa feijoada beneficente que vai ser realizada pelo Lar São Vicente de Paulo. Lembrando que hoje o Lar atende a 40 pessoas aqui e toda a arrecadação dessa feijoada vai ser aqui para as despesas que não são poucas, né? As despesas aqui são muito grandes, né? Isso porque as pessoas são muito bem tratadas aqui, muito bem cuidadas. Seja na hora do café da manhã, na hora do almoço, do jantar. Então essa feijoada vem justamente angariar fundos para esse tipo de tratamento aqui, né, João? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Beto. Exatamente isso, né, Beto? A gente prioriza o bom cuidado dos idosos, né? São seis refeições diárias. Então o gasto, como você falou, é bem grande, né? E graças a gente tem uma ajuda também da população que tem nos ajudado. Se fosse depender só do que entra para o Lar, né? Das receitas do Lar, não teria condições de estar dando essas seis refeições diárias. Então são esses eventos que nos ajudam, né? Estar mantendo o Lar vivo, né? Os idosos bem cuidados. Os funcionários também almoçam aqui, né? Tomam o café da manhã. Então é a luta nossa diária para manter uma boa qualidade de vida para eles. Bem, é claro que quando se faz esse tipo de evento, né? Feijoada, no caso, você não pode fazer nem muito e nem pouco, né? Então tem aquele limite. Assim como os ingressos também que são limitados, né? Os ingressos já estão à venda e onde eles podem ser adquiridos, João? Beto, até quinta-feira a gente vai ter, tem na TVM, né? Na portaria. Nas paróquias do São José, da Vila Pereira. Na Santa Rosa e no Bosque. No Universo da Cerveja também tem. No Sindicato dos Alimentícios. Isso é a gente, né? Que a gente colocou para ajudar a gente a vender. Tá bom? Bem, de repente a pessoa fala, Ah, mas eu comi a feijoada. Adoro, mas eu quero comer em casa, né? Vai ter também esse sistema, né? De levar a feijoada. Sim, tem essa opção, né? A pessoa tá levando, né? A gente anda pra estar comendo em casa. Só melhor aqui, né? Que você come mais à vontade, né? E pra casa é aquela quantia, as parmitinhas prontas, né? Então eu aconselho quem puder vir estar comendo aqui, tá curtindo a música, vai ter música ao vivo. Pra estar junto com a gente também aqui, né? Conhecendo o lar, né? Estão partindo com a gente também a vivência do lar aqui. Comprou o ingresso, come até não aguentar mais. Com certeza. Quando eu vim comer aqui, come até não aguentar mais. A gente vai procurar fazer uma quantia, né? Pra ninguém sair sem comer, né? Pra você sair satisfeito, se Deus quiser. Bem, vamos então ao dia, né? Dia, horário, tudo certinho. Você que tá em casa, adquire o seu ingresso. Você pode ficar sem, né? Então é bom você adquirir os ingressos nos locais aí. O João acabou de dizer. Acontece que dia essa feijoada e a partir de que hora, João? A feijoada é nesse próximo domingo, né? Dia 9, a partir do meio-dia. Eu esqueci também aqui no lar também tem... Vai ter até no sábado, né? A venda de ingressos. Nesse lugar que eu falei, né? Até na quinta. A gente já tá recolhendo pra ter uma noção de que foi vendido. Pra tá... Poder estar fazendo a quantidade certa. Mas aqui no lar vai estar até no sábado. E também na hora, se sobrar ingresso, vai estar vendendo também. Então domingo agora, dia 9, a partir das 9. Música ao vivo. Aqui é muito aconchegante. É muito legal. Muito gostoso o local aqui, né? Ah, com certeza, né, Beto? É um lugar gostoso, bem calmo, né? Bastante assombroso. É da... A partir do meio-dia, dia 9. Tá certo. Então, ó, domingo. Domingo agora. A partir do meio-dia. Deliciosa feijoada beneficente. Aqui no lar São Vicente de Paulo. Paulo é em Matão. Você aí da região que está nos acompanhando também. Pega toda a família, vem pra cá. Traz a criançada. Como é aquela feijoada deliciosa. Curtindo aquela musiquinha. Batendo papo. Nada melhor. Então, a programação é aqui, ó, no domingo, a partir das 9 horas da manhã, aqui no lar. E a coisa é muito importante também, viu? Com o carro aqui, tem estacionamento aqui à vontade, né, João? Sim, Beto. As pessoas adquirindo ingresso, né? Não vai ser cobrado estacionamento. A pessoa pode entrar, deixar o carro ali no lugar seguro, no lugar fechado, né? Então, é bem tranquilo mesmo. Muito bem, falamos ao vivo aqui do lar São Vicente de Paulo. Falando da feijoada aí, que o João disse aqui, vários locais, inclusive aí na portaria do complexo TVM, Saudades FM, Jovem Pan, você pode adquirir o seu ingresso até quinta-feira. Até no sábado vai vender aqui no lar São Vicente de Paulo. E se não deu tempo, você que é da região, por exemplo, pode vir na hora também. Tranquilo, vai comprar o ingresso, vai estacionar o carro de graça aqui dentro. Local totalmente seguro e vai saborear uma deliciosa feijoada. E está prometendo o frio para o final de semana aí, nada melhor do que uma grande feijoada, uma suculenta feijoada. E é isso que você vai encontrar aqui no lar São Vicente de Paulo. Faça o último convite para o pessoal, então, comparecer aqui domingo, João. Fica aí o convite para todos, né? O Beto já falou da família, está vindo aqui participar com a gente, dessa deliciosa feijoada. Eu queria agradecer, Beto, os amigos do bar que vai estar fazendo para a gente essa feijoada. Voluntários, né? E se dispuseram a estar fazendo para a gente. E a vocês também, da TVM, da Saudades. Na pessoa do Júlio que tem nos dado bastante, na divulgação e no apoio ao lar. A gente vê que quando a gente faz as coisas com seriedade, com transparência, as pessoas ajudam. E a gente espera cada vez mais, né? Os empresários estarem ajudando a gente aí nessa reconstrução. Reconstrução não, né? Uma renovação do lar, né? Está precisando de reformas, né? O Júlio até entrou esses dias atrás com a gente aí, ele viu as condições. E a gente agradece a todos o apoio que tem dado para a gente. Muito bem, então. Falamos ao vivo aqui do lar São Vicente de Paulo. Paulo, domingo, a partir da meio-dia, deliciosa feijoada, você é convidado. Voltamos com vocês no estúdio. É, Beto, eu não vou perder essa feijoada, não. O tempo está especial. E quando fala dos amigos do bar, esses pessoal faz uma feijoada deliciosa. Agora eu fiquei sabendo que tem um preço especial, viu, Beto? Parece que criança paga metade. Confirma com o João fazendo favor. É mesmo, rapaz. Criança, João, criança paga ingresso a partir de que idade? Qual é o valor do ingresso? Bem lembrado, Beto. De um a sete anos não paga. E de oito até treze anos, vinte reais. E acima de treze anos, cinquenta reais. Aí está o valor, Adalberto. Valeu, Beto. Estou olhando aqui no cartaz. Você já está convocado. Ah, com certeza. Não precisa nem convocar. Eu vou estar trabalhando domingo. É, mas... Um pouco distante, não vai dar para mim vir aqui. Então, você está convocado em me levar uma marmita que na segunda-feira eu vou saboreá-la na hora do almoço aí. Está ok, Adalberto? Combinado, combinado. Deixo separado uma marmitinha que eu sei que você gosta também. Obrigado, Beto. Dá um abraço no João e todo o pessoal do Asilo aí, tá bom?